Luísa, Luísa, tá muito definido. A gente demora pra fazer algumas coisas, leva mais tempo, pensa mais, mas quando chega, chega em alguma coisa muito concreta. O tema da próxima saída do movimento Vem Pra Rua no dia 12 de abril é Eles não entenderam nada. Então, tudo que foi feito no dia 15, as respostas que foram dadas pelo governo, não satisfazem em nada os anseios da população, dado que eles não entenderam nada, não tomaram umas medidas incisivas em cima das coisas que as pessoas estão pedindo. Entenderam e não fizeram nada. E não entenderam por que não fizeram. Porque só falar, entender, a gente está cansado de um discurso que não condiz com a prática. Além disso, a gente começou a especificar, a partir desse movimento, quais são os itens que a gente vai começar a defender. Quais são os temas que a gente vai defender no dia 12 de abril. Em primeiro lugar, uma redução do número de ministérios, porque ninguém aguenta mais o tamanho da burocracia do Estado e a quantidade de tributos e impostos que o Brasil inteiro tem que pagar para sustentar esses ministérios todos que não são necessários para tocar a República Federal. Em segundo lugar, a gente vai estar pedindo transparência dos dados e empréstimos do BNDES. É uma caixa preta. O dinheiro do BNDES vem de contribuições de todo mundo, dos salários de todo mundo no Brasil. O governo tem que mostrar uma prestação de contas de onde esse dinheiro está sendo aplicado. Existem rumores horríveis de onde esse dinheiro foi aplicado. Nós gostaríamos de escutar do governo, se nada errado foi feito, onde esse dinheiro foi aplicado. E o terceiro ponto é um impedimento do ministro Toffoli para chegar a julgar e fazer parte do grupo que vai julgar o Petrolão. Nós temos um ministro que era abertamente advogado do PT... O ministro Toffoli, por si só, não poderia se sentir confortável em entrar nesse tipo de julgamento. Não acho que vai haver muita divergência nos milhões que vão para as ruas no dia 12. É isso que a gente vai defender.